Vem pra cá porque agora eu vou falar de bronca, hein? O problema na rua Cláudio Oliveira, no bairro Soledade, na zona oeste de Aracaju, é a escuridão. O popular breu tem poste com lâmpada queimada e um trecho bem extenso da rua está com uma verdadeira aí, ó. Escuridão. Demais. A repórter Daniele Major vai mostrar tudo isso pra gente na tela. O balanço geral veio até a rua Cláudio Oliveira, no loteamento Senhor do Bonfim, no bairro Soledade, pra registrar a escuridão. Dá só uma olhadinha. Quando a gente apaga a luz da nossa câmera, vocês podem observar que não dá pra ver absolutamente nada. Agora imagine viver nesse lugar, não poder desfrutar da rua e ter até medo de passar por aqui. Com certeza. Já faz mais de um mês que está assim e quando chega final de semana não dá pra ficar na porta. É bem perigoso. E a vizinha até aqui, não só nessa rua como na outra rua também, Então, mesmo caso, já ligou pra Energiza e ela falou que é com a prefeitura. Eles não resolvem isso. E fica um caos aqui na rua, né? Dá até medo de ficar na porta de casa. É complicado. Quem vem da escola. Quem vem da escola, quem chega do trabalho, porque tem gente que chega 10 da noite, 11 da noite, né? E é muito perigoso. Muito perigoso mesmo. Como vocês podem ver, uma boa parte da rua está nessa escuridão. Então, fica então o apelo aí da comunidade, aqui dos moradores da rua Cláudia Oliveira, Bairro Soledade, aqui no loteamento, o Senhor do Bom Fim. Daniela e Major para o Balanço Geral. Olha, a Imurve orienta que as solicitações para a troca de lâmpadas sejam feitas para o call center. Tá muito chique, né? Call center. Não precisa falar inglês, não. Vamos lá. É para esse telefone, é central de ligações 0800-642-4343. 0800-642-4343. Disse ainda que no máximo em cinco dias as lâmpadas queimadas serão trocadas. Olha, serviço prestado de forma lenta, eu não aguento e não tolero. O povo tem urgência. Ninguém quer ficar no breu, não é verdade?